Pede, vem só pro vãzinho, paga o pau é o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Pede, vem só pro vãzinho, paga o pau é o likezinho, nós tá embaldindo tudo, passa a cena pra mim Vamos lá! Boa pra nós família! Estamos agora finalizando a BDA 235 com chave de ouro Apolo campeão, certo? Levando a folhinha pra casa, vai chegar um troféu especial pra você do Sessão Raiz, chega amanhã Eles lá é bonito, já tem um lá, vai pendurar, tá ligado pai? Aí você vem buscar essa semana aí, que vai tá amanhã aí, beleza? Mas mano, fala pra nós cara, como que foi a experiência de tá voltando aos poucos aí, pandemia, BDA tá aí E você chegar numa grande final com o Vini e falar a língua dos anjos Conta pra nós mano, o que você achou da competição de hoje, de tá voltando também, parça? Porra mano, eu tinha falado com o Basque né, antes da gente tipo, vir aqui rimar pra Falei mano, hoje tava só MC bom, tá ligado? Não tinha um ali que você podia ficar moscando, tá ligado? Todos os MCs eram um nível alto, se você mosca um pouquinho você perde E eu entrei na primeira fase, na segunda assim, eu rimei bem, tá ligado? Mas eu tava um pouco enferrujado, dava pra ver nitidamente que eu tava um pouco Bambiando no nível assim, na diferença né? Mas aí na final eu achei que eu consegui, tipo, nos três rounds Botar um nível alto de rima e me soltar melhor, tá ligado? Terceira round com o Vini ali, conseguir pegar na contradição ali, a última rima pegar Tumultuar, mas foi engraçado, o bagulho foi engraçado, foi o maior satisfatório ter sido campeão aqui E é isso, vamos naquele pique Da hora gente, a Polo tá levando pra casa 430 reais Todos eles doados pelo nosso público, 100% convertido pra ele, amanhã também tá na conta Obrigado de coração, gente E você, a Polo, mano, tem som pra sair, cara, divulga aí, aproveita pra divulgar com calma aí o seu lançamento Então, mano, o bagulho é o seguinte, rapaziada, lancei o meu primeiro som solo de 2021 Em março, tá ligado? Apenas 18, creio que aí algumas pessoas que me acompanham mais já devem ter escutado O som deu uma... Ficou foda Eu gostei bastante assim, tá ligado? Supriu minhas expectativas em questão de alcançar bastante gente Do público ter gostado, tá ligado? E aí agora, vai sair no finalzinho de junho, dia 29, tá ligado? Uma quarta-feira, vai sair meu próximo som, o Scar, também é um som solo E a partir daí, mano, pretendo no segundo semestre aumentar a frequência de lançamento Então, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos Que vai vir vários lançamentos, seja solo, seja feat com os moleques, tá ligado? Vários trampos pesados pra acontecer E é isso, tamo junto Como que te encontra lá no YouTube, no seu canal? A Polo MC, mano, meu canal A Polo MC A Polo com dois L's É, A Polo com dois L's, MC é a sigla mesmo E é isso, pode buscar E no Instagram, pra galera te seguir? Instagram, a Polo com dois L também, ponto E-M-I-C-I MC escrito por extenso, porque os caras já roubou o nome que... Roubou não, né? Pegou o primeiro nome do A Polo MC E é isso, tá ligado? Satisfação, monstro Parabéns, minha, já Tamo junto Obrigado, família Uma boa noite pra geral Finalizando BDA 235 Boa noite, forte abraço Gank pro Nezinha aí, galera Você que chegou agora Dá um salve aí pro meu irmão Diretamente da 014 Tupancite Aldeia dos Loucos É a terra natal do tio Bob Nezinha, meu amigo de infância E joga o CS É um alto astral igual o tio Bob, mano Chega e... Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho Nós tá invadindo tudo Passe essa cena pra mim Pede bem só pro baizinho Paga o pau é um likezinho